Música Não temas porque eu sou contigo. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração. Para homens e mulheres que estão acostumados a enfrentar embates na vida. Por que eu estou usando a palavra acostumados a enfrentar embates na vida? Sabe, porque a vida é cheia de surpresas. Esses dias mesmo, eu fui surpreendido por uma intimação que eu jamais imaginava que poderia receber uma intimação como aquela. Para dar satisfação de alguma coisa que eu não havia feito. Eu fiquei no momento assustado, mas ao mesmo tempo peguei aquela intimação, fiz uma oração e coloquei diante de Deus, dizendo Deus, eu não sei porque eu estou sendo intimado a comparecer neste local para dar esclarecimento. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu coloco nas suas mãos. E justamente neste dia, me veio esta palavra ao coração. Não temas porque eu sou contigo, eu te esforço e te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Passado alguns dias, eu recebi um zap dizendo, o Senhor recebeu uma intimação, mas queremos dizer que foi um engano. Eu fiquei assim, tão maravilhado. Em primeiro lugar, porque eu não tinha nada a ver com aquela história. Era um acidente de trânsito, alguma coisa assim, não me dei conta bem do que era. E então, eu fiquei pensando. Às vezes o inimigo arma ciladas para a gente, para que a gente comece a perder o sono. Para que a gente comece a desesperançar da vida. Sabe quando aparece um carocinho no teu corpo? E de repente alguém diz assim, olha, cuidado com isso aí, porque isso está parecendo algo maligno. E você já começa a se apavorar. É nesta hora que você deve dizer e declarar este texto bíblico. Não temas porque eu sou contigo. Eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra, com a minha mão direita. Mas tem uma declaração que você precisa fazer para que estas forças negativas que querem minar sua mente, o seu coração, são doenças psicossomáticas que muitas vezes acontecem. Quantas vezes alguém olha para você também, sabe? E no trânsito, violenta, brava e quer estragar o seu dia. Lembre-se, eu sou contigo, não temas. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento. Deus é com você. Ande sempre de cabeça erguida. Ainda que chegue uma palavra dura, uma sentença de derrota para você, diga, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. É isso que Deus está me mandando dizer hoje para você. Eu não sei quais são as surpresas que este dia reserva para você, ou quais são as notícias ou palavras negativas que estão chegando para você nestes últimos dias. O Senhor está mandando dizer só isso para você. Não temas. Confia no Senhor, entregue o teu caminho, confia nele o mais, ele fará. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você vá. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já confessou Jesus como Salvador, se arrependeu dos seus pecados e está caminhando diante de Deus, numa rotina de oração, você está coberto. Tem anjos de Deus já cuidando desta causa para você. Tem gente má, né? Aquela pessoa que passou pela sua empresa, pela sua casa, saiu com raiva e disse que ia te destruir, não é? Ei, Deus me revela que todo o mal que estas pessoas estão intentando contra você, porque você é um filho amado de Deus Pai. Você está guardado pelo Senhor Jesus Cristo esta palavra para fortalecer você na força do Espírito Santo. O Senhor está dizendo que todo o mal que esta pessoa desejou para você vai se converter em bênção. Porque contra a tua casa não vale encantamento. Contra a sua casa, sua vida, sua família não vale obra do mal. Toda arma forjada contra você não prosperará. O inimigo virá com um caminho contra você, mas vai ter que fugir para os sete. Sabe por quê? Porque você é um vencedor, você é um eleito de Deus, você é um escolhido, você é menina dos olhos de Deus. Deus te ama, Deus ama tanto você que mandou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Nenhum mal te sucederá. Ei, nenhuma praga chegará até a tua tenda. Ele dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu falo, declaro, decreto e profetizo. O Senhor me manda dizer mais uma vez para você. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. A minha destra é a mão direita de Deus. Sabe o que é isso? A mão do Altíssimo está sobre você. Ainda que você esteja passando por vale de sobra de morte. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele vai fazer. Eu quero que você escreva aqui embaixo para dar legalidade à nossa oração. Escreva assim. Eu estou na companhia do Todo-Poderoso. Eu estou na companhia do Todo-Poderoso. Coloque seu nome, nome da sua família. Nós estamos na companhia do Todo-Poderoso. Por isso eu não temo. Eu não vou me abalar, não vou me abater. O Senhor vai mudar todo o quadro. Essa enfermidade não é para a morte. Cura, eu estou profetizando sobre você. Essa falência não é para te destruir. É para te levar para um patamar melhor. Creia nisso. Quero orar por você agora. Mas antes eu quero pedir, se você já se inscreveu no nosso canal, dê um joinha, deixe um like e compartilhe com outras pessoas. Se não se inscreveu, eu te dou o passo a passo. É rapidinho. Aperta nas letras vermelhas bem grande aqui embaixo. Inscrever-se. Aperta. Aí vai aparecer o sininho. Você aperta. Todas, todas. Pronto. Você já está inscrito. Não paga nada por isso. Eu quero agradecer por você estar seguindo. Se você está no Instagram, também passe a me seguir aqui. É fácil. Você pode também copiar este link e compartilhar com outras pessoas. Vamos orar agora? Antes de orar, eu vou repetir. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é a palavra do Senhor para o teu coração. Feche os olhos agora. Estenda a sua mão aqui para frente. Ó Todo-Poderoso, É em nome de Jesus que eu profetizo milagres sobre esta casa e sobre esta família. Em nome de Jesus, nenhum mal vai prevalecer. Toda arma forjada contra o teu filho e tua filha não prosperará. Porque o Senhor está agora decretando a vitória. A vitória de Jacob, a vitória do povo de Israel, a vitória dos filhos de Deus. E eu quero agora declarar que curas estão acontecendo. Que a maldição feita lá na encruzilhada, na cachoeira, no cemitério, todo o mal feito, meu Deus, para destruir a vida desta pessoa, só vai trazer bênção para a vida dela. Porque ela está coberta com oração e está comigo nesta rotina de oração. O Senhor dará vitória. Em nome de Jesus, eu abençoo esta casa, esta família, este trabalho, este carro onde ela está agora se locomovendo para o seu local de trabalho ou para a sua casa. Que estes estejam guardados com anjos e o sangue de Jesus os purificando e guardando e protegendo. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê uma glória a Deus. E se você quer mais de Deus, ainda compartilhe esta mensagem com cinco amigos. Ao final, Deus me manda te dizer que você é um chamado amado por Deus Pai, guardado pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.